O meu caso é mais ou menos banal Mas preste a atenção do voto Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra mim avisar Deixando em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Se a mesa te vai Quero tomar todas Se eu me enriagar Se eu pego no sono E me entro no chão Carassom Eu sei que estou enchendo o saco Mas todo bebo fica chato Valente e com toda razão Carassom Hoje eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso me peço atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra mim avisar Deixando em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza Se a mesa te vai Quero tomar todas Se eu me enriagar Se eu pego no sono E deite no chão E deite no chão Caçou E vai se levantar Veja que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Nossa dama já me pertenceu E o culpa do sonho da separação Hoje eu morro de ciúme E até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Espague a luz da minha mesa Eu não quero que ela morte Dei-me tanta tristeza Traga logo uma garota